Estamos de volta, podcast glocal encurtando distância e hoje a gente vai falar sobre intercâmbio Disney, Mickey e talvez você que assiste tudo isso aí na televisão, mas quem sabe um dia vai, né? Eu tô aqui com o Edu, que sonha. Ele acha que um dia o maior sonho dele é ir pra Disney. É verdade isso? Olha, não era até montarem o parque de Star Wars. Quando montaram aquele parque, eu falei, agora que o sonho é pra Disney. Mas nem o parque do... Pior que tá bom aquele negócio, né? Nem o Harry Potter não tinha te feito... Não, o Harry Potter é com a minha mulher. Ah, é, né? É, o Harry Potter é mais com ela. É, mas, cara, boa, a gente tem que falar disso, hein? Exatamente. Simval, tudo bem, Simval? Tudo bem. Toda terça estamos aqui, glocal, podcast. Toda terça, oito horas da noite. Oito horas, oito e oito. Oito e oito. Agora me fala uma coisa, você já foi pra Disney? Já, já estive lá com a minha família. Você já vira um vídeo, depois eu falo, um vídeo com o Suassuna. É Suassuna que ele falava? Que ele fala da burguesa que falou que ele não é gente enquanto não ir pra Disney. Ah, é muito bom esse vídeo. Depois eu falo um pouco dele. E aí, Daniel, tudo bem? Tudo bom. Acabei de descobrir que eu não sou gente ainda. Não foi vaginando a gente. É muito bom. Mas tá aqui pensando na arte dos nossos fundos. E aqui tá Mari. Tudo bem, Mari? Tudo bem, e vocês? Mari, quem é você? Fala um pouco mais sobre você. Eu soube que você veio de uma das terras mais legais do mundo, que tem piqui e duplas sertanejas. É isso mesmo? Então, eu sou a Marina. Eu venho de Goiânia, mas eu nasci em Brasília. Então, eu sou brasileira com muito orgulho e amor. Não falei mal de Brasília, gente. É difícil? Eu vou discutir com vocês. A gente não fala mal de Brasília, a gente fala mal de quem tá lá em Brasília. Exatamente, a cidade não tem defeito nenhum, vamos dizer assim. Mas sim, a terra do piqui que eu não gosto. Mas, gente, pamonha nesse friozinho. Não tem pamonha, quatro horas da tarde mais. É, não. Que bom. E você tá em São Paulo por quê? Eu vim a trabalho, minha irmã mora aqui. Eu amo passear em São Paulo, amo tudo que São Paulo tem. Não, passear é uma coisa, morar é outra. Morar é outra, sim. Você já tá quanto tempo? Eu tô aqui há menos de uma semana, cheguei no domingo. Ah, então tá bom. Então, São Paulo é legal. São Paulo é bom pra caramba. São Paulo é bom, isso aí. Eu tive perrengue nenhum ainda. Não, tá tranquilo. Não, tá aqui há três meses a gente conversa. Tá tranquilo, que bom. Tá tranquilo. Faz essa receita. Seja bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda. É muito bom. Os dois primeiros meses é muito bom. Aí no terceiro os perrengues chegam. É, vai, vai. Mas que bom que você tá aqui. E a gente, eu sempre que a gente convida gente interessante e a gente pergunta que assunto você quer falar e por que intercâmbio e Disney? Especificamente, eu fiz faculdade de Direito, que não tem nada a ver com Disney, mas por ser universitária, eu tive essa oportunidade de fazer um intercâmbio de trabalho lá nos Estados Unidos, na Disney, especificamente de Orlando, que tem como trabalhar na da Califórnia também, mas foi na de Orlando. E a Disney, ela tá ali naquele nicho, o parque, que foi o que eu vivi ali todos os dias, mas a Disney tem muito mais do que isso. Tem os filmes, tem trilha sonora, agora tem Disney+, tem Marvel, tem Star Wars, tem muitas coisas, então... E foi uma experiência boa? Foi muito boa. Foi muito boa? Foi muito boa. Mudou sua visão de mundo? Mudou. E é isso, por isso que a gente trouxe você, porque a gente sabe que tem muita gente que tá nos ouvindo, às vezes ainda quer passar por uma experiência dessa, ou os filhos, falar, ah, vamos ver se meus filhos vão ou não vão, e a gente acha que pode aprender muito, aliás, que intercâmbio é bom demais, aliás, eu sempre incentivo qualquer um que tá, que é novo, né? Porque depois fica impossível, né? Não é impossível, mas é bem mais difícil. É, depois de filhos é bem mais difícil, mas o intercâmbio, assim, mudou a minha vida também, o meu intercâmbio, não foi tão glamouroso, não sei se foi, vamos ver se foi tão glamouroso, mas ele mudou muito o meu jeito de ver o mundo, e é muito interessante, sim, Val, porque lá, meus pais missionários, muito pobres, assim, eu tenho momentos, assim, não de miséria, mas de pobreza, mas meu pai, ele fez questão de todos os filhos deles, os três filhos, quando fez 18, assim, antes de entrar numa faculdade, ele mandou pra casas de conhecidos missionários nos Estados Unidos, e a gente teve uma experiência ali de um ano, morando lá, e cara, fez toda a diferença pro meu irmão, meu irmão acho que nem ligou muito, não, mas a minha irmã, eu sei que ela viveu um tempo muito legal, e eu também, então acho que é interessante, você pensa nos seus filhos e fazer intercâmbio? Ah, penso muito, o meu filho perdeu agora o intercâmbio que ele tinha ganho, né, pelo Santander, por causa da Covid? Por causa da Covid, ele tinha feito, ele ia fazer um semestre da faculdade dele, podia escolher, né, no Iberoamérica, ele escolheu algumas possibilidades aí, conseguiu, ia fazer no México, mas não deu certo, mas não deu certo por causa do Covid, né, fechou aí, bem na época forte do Covid, fechou as viagens, mas ele pretende fazer ainda, eu quero que meus filhos façam, eu não pude fazer, né, mas eu quero muito, que eu acho que é uma coisa, um investimento que vale muito a pena, né, no meu, no caso, esse eu não teria investimento, né, ele conseguiu uma bolsa por desempenho, né, na faculdade. Olha que doideira, Edu, você sabe que eu tinha, sei lá, cinco anos de idade, e meu pai, o pastor Jaziel Botelho, sumiu por seis meses lá de casa. Ele fez o intercâmbio novo. Ele fez o intercâmbio, e eu era novo, eu não sabia que ele ia, algum dia eu devia ter dado um beijo nele, e depois eu fiquei seis meses sem ver. Só que não tem, não tinha ligação, ele mandava uma vez por mês, fitas, que um lado os filhos podiam ver, e eu não sei porque o outro lado não podia, só me a minha mãe podia ouvir. E era, era essa. Ele passou seis meses em Londres. E eu lembro direitinho, é uma doideira, né, ele fala que, assim, não façam isso, né, ficar seis meses, numa época que não tinha internet, não tinha ligação, não tinha telefone, porque o telefone era muito caro. E minha mãe passou depois três meses em Londres, pouco menos, sempre pesa mais pra mulher, né, mas já tinha os três filhos, já tinha, eu sou mais novo, já tinha três filhos, eu lembro que a minha irmã acordava cedo. Que doideira, mas parece que cada vez tá mais fácil. Conta, Omar, conta a sua experiência. Você foi quando, já era, já tinha, é pré-mundo acabar, durante ou agora? Então, eu fui de 2017 pra 2018, já tem aí cinco anos já, que parece que foi ontem, mas eu fiquei ali entre novembro de 2017 até fevereiro de 2018. Intercâmbio ali bem a época mais cheia, que é a época de Natal, que é a época que eles pedem pra brasileiros irem, porque é a época que muitos brasileiros, que inclusive é o país que mais tem turistas na Disney. Então, eles querem gente especificamente que falam português pra poder ajudar. Olha aí a oportunidade. E você foi por intercâmbio de faculdade? É por uma agência, que ela faz a primeira fase de entrevistas aqui, e depois são recruiters que vêm dos Estados Unidos pra cá pra fazer essa parte de entrevista, aí você sendo aprovado, a Disney te manda uma carta de parabéns, a gente quer que você seja nosso escravo. Mas assim, a gente aprende lendo a história da Bíblia e outras histórias que, dependendo de quem você é escravo, é melhor do que a tua vida. Então, assim, não quero romantizar a escravidão, mas assim, dependendo do que você tá, a gente vai vendo assim que as pessoas falavam assim, tem o salmista, né, falando, senhor, eu quero, eu não quero ser solto, porque ser solto, a gente viu esse problema, o nosso historiador sabe, não adianta ter uma lei áurea se você não tem como ajudar depois que você tem que ter o recurso. Só libertar sem dar condição não resolve nada. Piora, piora, né, não resolve, faz a pessoa querer ficar. E aí a minha pergunta pra você é assim, como a Disney pagou depois a sua viagem, ou quanto você teve que investir, mais ou menos, não precisa, pra, por exemplo, você tem que pagar pra essa agência fazer essa entrevista, e se você passa depois alguém paga, como é que é isso? Como que funciona? Ele é um intercâmbio pago, intercâmbio que eu que tive que me, por exemplo, eu tava em Goiânia, fui pra Brasília pra fazer primeira parte de entrevistas, segunda parte vim pra São Paulo, achei o máximo, porque eu tava de turismo. E teve que bancar tudo? Tudo por minha conta, inclusive toda a parte de visto, passagem pra ir pros Estados Unidos, a primeira semana, porque lá a gente trabalha a gente recebe toda quinta-feira, então a gente trabalha pra receber depois. Então, por exemplo, a primeira semana eu já tive que pagar o aluguel do apartamento que eu morava, eu tive que pagar minha comida, eu tive que pagar seguro de saúde, então foi um intercâmbio que, por exemplo, se eu, foi basicamente uns seis mil reais, na época o dólar tava três e pouco, não tava seis e vinte igual tá hoje, basicamente. Então, se eu não quisesse gastar um real, um dólar com nada, eu teria, por exemplo, tudo que eu trabalhei, eu teria pago de volta o investimento que eu fiz. Ah, então o que você ganhava numa semana, além de se sustentar lá, sobrava um dinheirinho? Sobrava. Sobrava mais que cinquenta por cento? Só, mais ou menos, pra gente saber? Assim? Dependia da semana, se eu queria fazer minha comida. Se você decidir comer lá dentro da Disney, você já perdeu tudo. Exatamente. Mais, gente. Não, mas muito legal. E como é que você soube que não é uma agência? Porque assim, eu tenho filhos que, eu como pai, acho eles lindos, né? E minha esposa também acha meus filhos lindos. E ela fica assim, eles podiam fazer propaganda. Porque todo pai e mãe acha que o filho podia fazer propaganda, não é não? Assim, não importa. O menino é um cara de joelho, mas assim, eu acho que podia fazer propaganda. Mas cara, tem tanta agência. Esses dias eu recebi de novo alguém, nossa, seu filho podia, a gente ia de uma agência. E essas agências, geralmente, não são todas, mas geralmente a agência, ela cobra pra você fazer um book que nunca vai sair numa propaganda que você fala... E assim, eu já tive discussões sérias com a minha esposa falando, não é isso aí, não é verdade. Obrigada. Eu já vivi isso antes. Como é que você sabia que esse negócio não é falso pra arrancar um dinheiro? Vamos dar uma... O golpe tá aí, cai quem quer, não é? É isso, é isso. Que é, vamos te dar uma oportunidade de citar na Disney que pode até pagar tudo que você investiu. Cuidado. É. Como que funciona? Dois anos antes de eu viajar, uma amiga da vida inteira, ela foi. Então, quando ela voltou, ela, Marina, você precisa ir. Aí, eu dei uma bobeada, perdi as datas pra fazer a primeira parte de entrevista. Eu falei, não, ano que vem é meu ano, não vou perder essa data. Quando começa, mais ou menos? É, a primeira fase foi ali, abriu, eles abriram inscrição pra você poder cadastrar pra ir na entrevista. Aí, em maio, foi a primeira entrevista, que aí não foi só Brasília, foi no Brasil inteiro. Porque, pra gente... Não, mas espera, abre em abril, para a viagem, pra quem conseguiu chegar até o fim, que é quando? Novembro. Em novembro, então. Então, é um processo que começa... Então, quem tá ouvindo agora, só é novembro do ano que vem. Isso. Porque vai abrir, e aí tem que tá... Mais ou menos. O parênteses que fica é, a Disney tem voltado os programas, tanto de... Que eles chamam de College Program, que é quem é universitário americano. Eles voltaram agora, e a Disney tem soltado umas coisas aí, com a bandeira do Brasil. Então, a gente não sabe se vai voltar esse. A gente não sabe, a Disney pode falar, a gente quer vocês agora, em novembro. Aí vai ser um processo mais curto pra ir agora, no final do ano, entendeu? Porque tava fechado, fizeram esse ano. Que legal, bacana, bom. Bom, aí, quando você soube que passou, você teve que ter visto tudo... O visto, como que funciona o visto? O visto, eu só recebi a carta de trabalho da Disney, depois que eu passei na segunda fase. Que aí veio dos Estados Unidos uma carta timbrada. Ah, e que tipo de visto você vai? Você não vai de turismo. Não, é o J1, que é o visto de trabalho. Que é um visto que, inclusive, na volta, a gente paga a taxa. Fala, olha, tá aqui, você paga imposto. Todo lucro que você tiver, você vai ter que pagar imposto. E, amiga, você quer ir em um país capitalista e não vai deixar a sua... Revolve pro tio Sam. Bom, você sabia que tudo que... Eu tenho monetização de vídeos, né? Tudo que... De vídeo meu, que é assistido nos Estados Unidos, eu tenho que pagar a taxa pros Estados Unidos. Enfim, não tem dinheiro que sai de lá, não. Sem eles darem a taxa no quê? Achava que era fácil receber embora e... Ainda vale a pena, mas... Vale a pena, gente. Vale a pena. Mas que legal. Então, aí, você recebe e depois apresenta na hora de fazer o visto. Fica muito mais fácil ganhar um visto. Nossa, o moço perguntou pra mim. Na hora que ele viu que eu tava com o meu papel ali de visto de trabalho, ele... Ah, a gente vai começar a falar inglês, tá bom? Eu falei, então tá bom. Eu tava... É claro que você chega ali na entrevista. A pessoa que tá na sua frente pode ser o visto de trabalho. Um visto pra uma pessoa que vai, não sei, receber tratamento médico. Que quando ele viu o negócio, ele falou... Ele começou a falar inglês? Ele falou, agora a gente vai falar inglês. Eu falei, ok. A gente responde inglês. Caramba! Ah, e ele pergunta... Mas assim, agora desculpa, assim. Sem problema. Eu tenho um pouco de raiva desses caras. Se você tiver me ouvindo, eu não tenho. Não é mentira, eu quero renovar meu visto. Uma embaixada, tá tudo bem. Meu visto vence em novembro. Mas assim, é... Mas é interessante isso, assim. Por que você poderia ir pra Disney só pra atender brasileiros? Provavelmente é o que aconteceu. Mas mesmo assim, tem que arranhar um bom inglês, pelo jeito. Como que funciona em relação ao processo de trabalho? As duas entrevistas são em inglês. A pessoa te fez uma pergunta em inglês. Então, você tem que saber responder em inglês. Por que você quer trabalhar na Disney? Por que você quer trabalhar em tal parte do parque? Qual o seu parque preferido? Qual o seu objetivo de vida? Então, se você... Então, é uma barreira aí. Quem tá nos ouvindo quer... No caso, você tem que ser necessário. Gente, só quero lembrar que esse podcast não tá sendo patrocinado pela Disney. É, nem pela empresa. Podia, né? Podia. Não negaríamos. Arroba Disney, tudo bem. Disney Brasil, né? Exatamente. Tá aqui em São Paulo, inclusive, a sede. Mas então... Ah, entendi. Então, você tem que fazer já, desde o começo, essa parada de inglês. Cara, você sabe... De novo, eu fui morar nos Estados Unidos com 19 anos. Morar, sim. Um ano. Morar. É morar, né? Morar. Um ano é morar. E eu estudei muito em inglês, cara. Muito. E na época, eu estudava ouvindo fita, CD, repetindo. Eu não paguei nada, nem tinha dinheiro. Não tinha Friends pra assistir na época. Não, não tinha. Não tinha Friends. E eu nem tinha dinheiro pra ir pra escola. Então, a gente comprava... Que era provavelmente o mesmo material que meu pai fez em 1985. Você falando sério? Era isso. Era uma fita. Era uma fita que ele fez e eu fiz. Chamava Abel School. Bom, era inglês britânico. Só que tem isso. Você chega lá e aí você vê que você não fala inglês. Mas é um tapa na cara de quem estuda, sei lá, verbo to be aqui. Porque não tem nada. Você teve isso também? Você teve... Ou pra você... Porque eu não lembro de ter feito entrevista em inglês. Não fiz nada. Porque eu fui turismo. Como que funciona? Em relação a mim, especificamente, eu já tinha visitado os Estados Unidos. E a gente lá em Goiânia, a gente tem uma parceria com uma igreja lá em Atlanta. Então, a gente já tinha recebido alguns americanos. E eu gosto de conversar. Então, eu o quê? Eu ficava amiga dos americanos pra poder praticar o meu inglês também. Mas era igual eu. Os americanos vinham a fazer missões no Brasil. Conhecia, trocava figurinha. Dava o endereço de alguma casa de amigo meu lá. Porque eu ia de turismo. Mas mesmo assim, uma coisa era conversar com eles aqui no Brasil, tentando conversar. Lá, parece que eles puseram 2.0 no vídeo. Eu ficava de... Então, não tem legenda? Mas, é claro, tinha hora, trabalhando especificamente, que vinha uma pessoa que era quase um... Eu estou pagando? Você tem que me atender? E, às vezes, era uma coisa que fugia do meu trabalho. Falava assim, minha querida, eu não sou gerente do Magic Kingdom. Eu não consigo resolver o seu problema. Tenho guest relations. Você vai descer a Main Street, vai estar assim, à sua direita. Lá, eles resolvem o seu problema. E, às vezes, a pessoa vinha assim, ó. E, às vezes, a pessoa tinha um sotaque de outra nacionalidade. Isso é a coisa dos estacionais. Não existe gente... Difícil, assim, um inglês. Cada inglês é um negócio diferente. Igual em português. A gente aqui no Brasil, a gente tem essas especificidades. Mas é pior. Não estou falando de sotaques americanos. Você tem o sotaque texano. O único lugar do Brasil que não tem sotaque é São Paulo, né? São Paulo é genuíno. É. Mas o brasileiro, no Brasil, a gente não sabe o que é o americano. É muita gente que o inglês é a segunda língua. Muito, muito. Então, em qualquer lugar que você está, você tem alguém que fala espanhol, fala português, fala chinês. E o inglês é a segunda. E a maioria dos americanos, isso é legal... O brasileiro é chato. O brasileiro acha que você tem que falar sem sotaque. O americano já desistiu disso. Então, tem o indiano, tem os caras que ele tem um idioma parecido com o inglês. Como o segundo, mas não é. E o brasileiro tem um idioma parecido com o inglês que não é. E eles estão tudo bem. Tudo bem. Você comunicando o básico, assim, legal, tudo bem. Então, é muito... Tudo bem porque eles tiveram que fazer isso. Eu estou falando tudo bem. Vamos lá. Não sei se já está na ordem de falar isso. Tudo bem. A médio prazo, eles vão te tratar. Que era o que lá no... Na época, eu morei na Califórnia. Eu chamava de cucaracha. Que é... Como uma barata. Vamos lá nos cucarachas. Você vai ter o subemprego. É difícil você vencer lá. Não está. Mas, por um outro lado, quando você é turista, quando você está ali para consumir sem roubar emprego, você está muito bem tratado, cara. Não sei se você sentiu isso também. Mas eu... Especificamente, não. Porque, por exemplo, lá onde eu morava, eu morava em um prédio que só tinha gente que também estava fazendo o mesmo trabalho que eu. Então, por exemplo, no prédio onde eu morava, no apartamento da frente, eram só meninos italianos. Aí, por exemplo, eu pegava o meu ônibus preferido para trabalhar para a Disney. Era o ônibus que não ia para o Magic Kingdom. Era o ônibus que ia para o Epcot. Que, para quem não conhece, é um parque que tem ali um pavilhão de 11 países diferentes. Então, você vai, por exemplo, comer pipoca de caramelo, que é a melhor do mundo, na Alemanha. São alemães que vão te atender. Você vai na Itália. São italianos. No México. No Canadá, eles falam inglês também. Eles falam francês também. Então, são pessoas que estão fazendo esse intercâmbio também de outros países. Não tem só brasileiros. Então, eles são representantes culturais dali. Então, é um ônibus, uma mistura de língua, de sotaque, de comida, de coisa. Então, assim, eu não vou dizer que eu não sofri xenofobia, porque pelos próprios americanos, sim. Mas pelos intercambistas que estavam fazendo o mesmo intercâmbio que eu, não. Ah, é. Mas trabalhando, o meu trabalho especificamente, eu era character attendant. Quando você vai na Disney, um dia, você vai, por exemplo, abraçar o Mickey. Eu era a pessoa que organizava a fila do Mickey, que falava então. Você é a pessoa chata que fala, não, 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 não pode ficar muito tempo. Não, não, você não. Só foto. Não, na verdade. Não aperte o bumbum do Mickey. Não puxa o ralo. É o Mickey. Ah, desculpa. É o Mickey, ponto final. É, desculpa. Entendeu? Igual o Luke Skywalker, é o Luke Skywalker. Exatamente. Entendeu? A gente vai chegar, então vamos chegar nessa parte que a gente começa a falar das coisas. A gente tem que falar, tá muito bonitinho essa viagem. A gente tá muito... Tá muito legal. Tá muito a Disney que vendem pra gente. É insuportável. Você quer viver o seu sonho agora no Natal? Essa fila de personagens que tem um ser humano atrás. E é só uma fantasia bem feita, porque a Disney... Marcos. É o Mickey. É a Pocahontas ali, não é o personagem. Eu falo, gente, vamos pra montanha russa. Não, vamos tirar uma foto com o Mickey. Carreta Furacão, ali, ali, lá em Arujá, lá em Arujá foi Carreta Furacão. Com o Mickey é muito parecido, mano. Tirei a foto já, mano. Você quer... Ah, caramba. O Homem-Aranha. Muito melhor o Homem-Aranha da Carreta Furacão do que dá Disney. Só quero dizer isso pra você que não tem visto. O Miranha. Você não tá perdendo nada. Não tá perdendo nada. Quer fazer alguma pergunta? Então, nessa organização das filas, eu percebi algumas dificuldades, assim, que eu via de, sei lá, tanto de gente do nosso lado, né, de turista apressado e... Enfim. Mas eu percebi uma... Eu diria que parece, pra mim, parecia um excesso de gentileza. Que era assim... E a pessoa tava perdendo a paciência, quando ela tava no limite, ela saía. Ela desaparecia, aparecia uma outra pessoa no lugar dela. Tem alguém que fica olhando isso? Que percebe? Quando a pessoa tá perdendo o controle? Então, o nosso treinamento... É que ali nós somos membros do elenco. E as pessoas que estão ali são os convidados. Tanto que em inglês são os guests. E quem trabalha são os cast members. Que é, literalmente, membro do elenco. Então, todo treinamento é você cria a felicidade. Você tem que desejar pra pessoa um dia mágico. Have a medical day. Você tá querendo mandar a pessoa ir embora para o Brasil, mas você fala... Have a medical day. Então, o que tem é que são muitos. Principalmente nessa parte de personagem. Tem ali um coordenador. Às vezes, os próprios gerentes, eles ficam mandando ali. Então, por exemplo, numa fila do Mickey, nunca vai ter só uma pessoa. Então, às vezes, a pessoa perdeu a paciência e ela falou... Marina, vai lá pra frente. Obrigada. Então, assim, tem essa troca. Mas, é claro que são pessoas que estão trabalhando ali. Não vai ser aquela coisa, assim, o perfeito o tempo inteiro. Mas tem momentos que alguém pode fazer um que ele chama de medical moment pra você. Fala, gostei de você, Simbal. Vamos ali que eu vou te dar um picolé. Vamos ali que eu vou te dar um negocinho que vale pra você comprar 60 dólares numa loja. Então, a gente tem essa liberdade. O que faz isso? O gerente? Às vezes, eu... Eu podia pedir. Por exemplo, você estava na minha fila, eu amei os seus filhos que a gente ficou batendo um alto papo enquanto o Pluto estava conversando com outra criança. Você tem direito a dar um negocinho desse? Eu tinha o direito de falar da minha fila. Nossa! Eu seria muito mais gentil se eu soubesse que eu posso ganhar. Próxima vez na Disney, eu vou falar disso. Deu vontade de virar da fila. Não, você é uma cara. Por isso que eu nunca ganhei nada. Porque eu tenho, assim, eu não sou... Poxa, Marcos. Eu não sou essa pessoa. Gente, sejam educados na Disney. Fica a dica. Não, eu não sou educado. Eu preferi na carreta fila, então. Eu não consigo ficar duas horas na fila e... Que linda! Muito obrigada, moça! E, assim, existe uma sensação, que eu tenho vergonha, mas eu vou contar aqui, porque faz parte até pra dar audiência nesse podcast. O Renato já rei. Que, assim, quando eu ia... Eu tive o privilégio de ir algumas vezes. Às vezes, como guia turístico, praticamente. E era um privilégio ir, mas era um guia turístico que eu não ganhava dinheiro. Porque eu trabalhava com meu pai. Então, assim... Estava na Disney, mas trabalhando. É isso. É, na Disney, em outros lugares. A gente visitava Jocum lá. A gente estava não só o lado bom dos Estados Unidos, mas os outros lados. E, assim, uma das coisas que... Quando eu morei lá, eu não queria ver brasileiro. Eu fugia de português. Então, assim, eu falava... Opa! Opa! Isso, geralmente, acontece nos quatro primeiros meses. Depois, você quer ver brasileiro. Tem a revertida. Eu quero ver brasileiro, porque eu quero ficar com pouco... Mas e esse começo? Tinha esse negócio dos brasileiros? E você percebia que... Ai, eu quero falar inglês. Não sabe nem falar inglês. Mas eu só o sotaque, assim... Porque quando o brasileiro quer ser metido, é muito nojento. Tinha isso? O nosso treinamento é... Você está nos Estados Unidos. Então, você tem que falar em inglês. Porque a pessoa que fala outras línguas, ela vai te entender. Se você está vendo... Você está escutando... Você está escutando a pessoa falar em português. E a pessoa não está te entendendo de forma alguma. Você está ali para isso. Então, tinha vez que... O brasileiro falava... Ai, mas eu vou pular essa fila aqui. E a moça não vai nem perceber. Eu virava... Brasileira, você não é brasileira. Então, gente, quando eu falava... Tudo bem? Deixa eu te explicar certinho como que funciona. Porque às vezes está um pouco confuso. Aí a gente... Eu falava, moça, você está errada. Não, a gente explicava como é que funcionava. Gente, a pessoa parecia que... Igual o Ema, que ia enfiar a cabeça assim, ó. Mas é porque você está estragando. Uma das coisas mais legais de viajar para outro país... Uma das coisas mais legais de viajar para outro país... É você não ter pudor de pensar alto... E criticar na frente da pessoa. Nossa, que cabelo horrível. Você vira meio de lado assim... Nossa, que cabelo horrível. Esse cara na minha frente está... Aí a pessoa fala, obrigado. É. E a maioria das vezes... Mas é uma das frases mais legais, né? Não, ô, Silval. Eu não sei se você tinha isso. Eu e a minha esposa, eu e a Natália... A gente fala mal na cara. E é muito bom. Só que o problema é que você vai perdendo o senso. E daqui a pouco você erra fazendo na frente de um brasileiro. Você sabe que é brasileiro. Você fala assim, gente, eu não tô... Eu fiz muito isso na... Aí começou isso na Bolívia. A gente foi com quatro ou cinco pessoas. E aí a gente descobriu que se a gente fala muito rápido assim, o pessoal não entende. E a gente começa a falar só desse jeito. Tudo que a gente tá falando é... Isso é um dos maiores superpoderes do português. Nossa. A gente entende o espanhol. E eu não sei por que quem fala espanhol não entende português. Não entende a gente. É o nosso superpoder. É muito bom. E aí, todos os países que a gente foi depois, né? Fazia desse jeito. Falava rápido. Fazia o 2.0 do WhatsApp. É o 2.0. Era o 2.0. Cara, é muito bom. Imagina isso. Tem 50 latinos ali na convivência, no curso, tal. E tem dois ou três brasileiros fazendo isso. Mano, a gente ficava rindo o dia inteiro. Mas não, gente... E ninguém entendia por que você tava rindo. É errado. Vamos deixar que é errado. É errado. É uma dica, né? Mas é bom demais. É bom a gente pensar alto. Sem pudor. É uma quebra do superego. É uma libertação. Não, gente. O lugar tá fedendo. Não sei o quê. Falar alto no Detrô. Fala da comida, né, cara? Fala da comida. Na França. Cara, porque francês é mais difícil entender qualquer coisa. Você vai falando... Cara, e eu fazia isso. E eu já me dei muito mal. Que nem você falando. Ah, mas que é brasileiro. Desculpa. Me perdoa. Então, no México, a gente tava falando isso. O cara falou. Eu tô entendendo. Uf. Então se junta com a gente aqui. Vamos focar também. Vamos lá que os outros não estão, né? Você tem superpoder. Cara, mas é assim... Mas a gente tem uma história bem legal de família na Disney. Você conseguiu ir com todo mundo? Porque isso é um privilégio. Foi. Fomos em cinco. E uma família de... É um privilégio, entre aspas, né? Financiado. É. Foi um desafio, né? Foi um desafio. Mas a gente entendeu que era uma coisa que a gente precisava... Que a gente queria viver. Viver junto. É... Mas uma das coisas, o... Bom, eu sempre trabalhei com transformação social. Há mais de 20 anos. E a gente lida muito com o mundo... O mundo duro e sofrido, né? Que a gente falou no podcast aqui agora há pouco, né? A gente... Falando do Bauman, né? Que eu tava lembrando dele agora. Que a gente falou de... E aí a gente vê o sofrimento e lida com isso o tempo todo. Naquele dia eu tinha atendido alguma dessas situações terríveis, assim... De gente passando necessidade básica. E... Aí eu tinha voltado pra casa e eu fui colocar as crianças pra dormir. E eu, sei lá, lendo uma história pra eles e falei assim... Agora a gente vai orar e qual... E aí? Qual é o sonho que você tem? E nesse dia o meu sobrinho tava dormindo lá com eles. E o meu sobrinho conta melhor essa história porque ele é um observador fora de casa, né? Ele contando é mais... Dói mais. Aí os meninos falaram, cada um falou o seu sonho. E o Deco, que é o meu mais novo, falou assim... Ir pra Disney. Aí eu olhei pra ele... Deco, eu não vou conseguir orar por esse teu sonho. Você vai ter que orar. E... Não tem condições, Deco. Eu não posso sonhar com você ir pra Disney. E aí eu contei o que eu tinha visto naquele dia. Alguém passando uma necessidade muito grande. Aí ele orou. Ele orou. Eu orei pelos outros sonhos e ele orou pelo sonho dele. Só que o sonho dele aconteceu. Então depois passa, sei lá, um tempo. A gente faz uma surpresa lá em casa e conta que a gente comprou as passagens. E que a gente tava comprando os ingressos e foi tudo muito legal. Mas a gente tem um vídeo gravado atrás do castelo. Que tava aqui atrás agora há pouco. Na parte de trás do castelo tem um vídeo. Do Deco, ele tem, sei lá, nessa época devia estar com oito anos, sete anos. Por aí. Eu acho que é isso. E aí ele tá... Fala assim, gente. Um dia eu falei pro meu pai que eu tinha um sonho. O meu pai falou que não ia orar pelo sonho. Mas eu tô aqui agora pra mostrar pra vocês que o sonho da gente vale a pena. E eu tô aqui na Disney com a minha família inteira. E agora eu vou entrar no castelo. Que um dia eu nem sabia que dava pra entrar. E essa nossa história tem um vídeo gravado. Desse momento, né? De família. Tá querendo me fazer chorar? Não, eu choro toda vez que eu lembro disso. Tá chorando também. Que é muito poderoso, assim. O poder do sonho, né? E aquilo que ele falou que ele queria gravar esse vídeo. Porque... É exatamente essa mágica. Porque todo mundo que recebe lá fala do dia especial e do sonho, né? E ele falou o tempo todo. Viu, pai? Era um sonho. E aconteceu. E ele falou algumas vezes. Falei, Deco, a gente vai ter que gravar você contando essa história. E ele contou a história. Então a gente viveu isso. Essa... Essa mágica que... Também é da gente. Porque quando eu era criança, também cresci vendo, sei lá, as coisas da Disney. E nunca imaginei que pudesse ir. Afinal de contas, um cara de esquerda. Militante. Fazendo mil coisas de transformação social. E um dia falar. Eu tenho o sonho de ir pra Disney. E não cabia, né? Não cabia. Não deixava. Não cabia. Mas você sabe que até hoje tem... Assim, minha cabeça aqui é... E talvez a cabeça de alguns ouvintes que estão nos vendo. É, cara, que programa fútil. Vai pra... E é fútil. Das necessidades da humanidade, ir pra Disney é uma das coisas mais na última lista que deveria estar. Por outro lado, pra uma criança de oito anos, ou pra um pai que quer dar o melhor... Pois é. E eu te entendo. O que eu acho que é mais emocionante nessa história, pra mim, não tô nem aí com o Castelo e com a Disney. Mas é a gente não nos permitindo orar pelo sonho dos nossos filhos. Pra mim, isso é uma castração de você se focar... Porque a gente tá tão focado com missões e que tem que estar. Mas às vezes não se permite, cara, alguns presentes que podem acontecer. Que é isso. Querendo ou não, cara, tem gente que quer outro tipo de presente. Eu quero ir pra uma praia muito boa no Nordeste ou numa ilha. Tem gente que fala, não, eu só quero... Não sei o que é. Tem muitos. Depende da realidade, os sonhos podem ser gigantes ou podem ser menores. E até isso, se a gente começar a entrar aqui, já vira... De novo, vai menosprezar o da Disney. Porque assim, tem gente que sonha só ter três pratos de comida por dia. É isso. E não quer dizer que um não possa sonhar. Até quem depois tiver três pratos não vai sonhar com coisas maiores. Então, mas a gente pensar aqui na fila, né? Pensando, vamos colocar agora uma questão de... O que é que está na fila da oração quando eu coloco uma coisa que eu tô dizendo pra Deus que eu preciso? Ou que eu quero? Ou que eu sonho? Ou que eu desejo? Não é a gente que põe na fila. Não é a gente que põe na fila. Agora, aí agora colocando a minha mente de... Interpretando tudo isso, como adulto, como quem tá cuidando desse monte de gente. Era muito pior. Eu acho que era muito pior e mais sofrido. E eu vivi fazendo isso. E de vez em quando ainda faço. De manhã, tá lá tomando um café da manhã com as crianças do projeto. Que é meio pão com margarina. E eu não como margarina. Então, meio pão, pra mim, não tem nem margarina. Se eu tomar café com eles. Não preciso tomar café lá. Mas se eu tomar café com eles... Pensando que eu posso estar no projeto social tomando café com as crianças. E de noite eu vou tomar um vinho que custa mil reais. Com o cara que patrocina o projeto. Isso também é mais duro ainda. Porque eu tô sentando em duas mesas no mesmo dia. De duas realidades. Agora, o cara não pode tomar vinho? Pois é, justo porque aquele cara pode tomar vinho que tem a criança que pode comer o pão. Podia melhorar o pão? É, podia. Se todo mundo que toma um vinho de mil reais fizesse alguma coisa igual esse cara faz. Provavelmente o pão seria melhor. Mas o negócio é que a gente tem a mente que exclui a outra lógica. Então, se eu sou assim, não posso ter aquilo. E isso é parte do que é esse sistema inteiro. Capitalista opressor. Porque no sentido pior da ideologia política. Quando você... Que é um cara que nem eu. Que tá lá trabalhando pra transformação social. Não, isso aí você não pode fazer. Não pode ter. Até se você for olhar nas minhas redes sociais. Provavelmente não tem nenhuma foto de quando eu fui lá. Por quê? Porque você não queria... Mas era uma crise. Gente, era muito... Cara, isso que você tá falando é muito... Pastor vai lá. Vários pastores amigos foram pra viagens bem legais. E não postam foto nenhuma. Não postam. Exato. Porque pastor não pode ter isso. Ou porque o líder de projeto social não pode fazer isso. É. Tem que ter uma vida de pobre. O missionário não pode... E pior que isso é você ensinar o seu filho que ele não pode sonhar. Pois é, cara. No sentido... Não tô te condenando. Tô falando que eu... Provavelmente eu estaria nesse mesmo rumo. Porque eu acho que isso é muito importante você trazer isso. Dessa alegria de poder. Porque é um privilégio. E tem esse privilégio. Tem outros. A gente tá conversando sobre esse. E eu acho que mais do que Disney... A gente tá aqui focado na Disney porque a Mari foi pra Disney. E é isso que a gente quer conversar. Mas qualquer intercâmbio é um privilégio. É um privilégio, assim... Você conhecer uma outra cultura. Outras comidas. Outros valores. Uma outra realidade. Você discutir... Você entender, por exemplo, os Estados Unidos é muito bom. Mas lá também tem pobreza. Tem preconceitos. Tem o sistema que não tá funcionando em alguma área. Não adianta achar que é muito melhor. Só quem tá lá... E eu fazia esse turismo. E era engraçado que a gente pegava 12, 15 adolescentes. Ia pra lá. E a gente visitava três dias. A gente ia pra Disney. Ia pra Six Flags. E ia pra shopping. E os americanos que hospedavam. Porque a gente ficava tudo em casa de americano. Ficava escandalizado com tanto de coisa que comprava no dia da compra. Porque era, assim... Comprar não era muito barato. Todo mundo voltando de Playstation. Pra aqueles naquela época que você... Usa o da Ebercon. Isso. Era a moda desses negócios. Só que aí eram 14 dias, 15 dias. Os outros 14 a gente ia visitar food banks. Os missionários, tipo... Tem um lugar lá em São Francisco. Que eles chamam que é o filé mignon da pobreza, né? Porque os policiais ganham mais. É o filé mignon da polícia. Porque eles tentam mais criminalidade que eles ganham bônus extras por trabalhar naquele local. E a Jocun só trabalha no filé mignon lá daquele bairro. E aí, tanto que na minha cabeça, toda vez que fala em São Francisco... O filé mignon e pobreza não é na mesma frase pra descrever o... Ressignificou o filé mignon. Isso. E na minha cabeça, eu tenho todas as cidades maravilhosas. Mas São Francisco, pra mim, é um lugar muito horrível. Mas eu sei que é que eu só visitei... A gente levaram na Golden Gate. E também, em São Francisco, só tem uma ponte. Mas é isso, entendeu? E era muito interessante porque essa missão, que ele chamava Team Mission, foi uma ideia do meu pai de contrapor os grupos missionários de adolescentes que vinham, porque a gente não vai. E eram feitos por pais que tinham dinheiro pra mandar o filho. E muitos filhos já tinham ido cinco vezes pra Disney. Essa vez tava indo. Mas era uma... E muito criticado pelos outros. Ah, isso aí não é missões. Não é mesmo, se for pensar em missões. Mas isso aí é missões. Isso aí é turismo, gospel. Ok, cara, mas a vida desses adolescentes, que já tinha ido pra Disney, já não tava nem aí, era transformada porque ele conhecia os Estados Unidos de outra forma. Então era servir comida, era muito... Então assim, a gente, então, tudo depende do momento de vida, da realidade. E eu acho que é uma coisa muito importante pensar nisso. Cada um sonha o que quiser. Aquele, aquela entrevista, eu não lembro quem era. Eu acho que é o Isassuna. O que que ele escreveu famoso? A Arianna Suassuna tem o Alta Compadecida. Eu acho que era ele. Que é a obra mais conhecida dele, né? E aí ele vai no Jô. E ele fala que ele foi sentar na casa dessa mulher aí, né? Ele era muito conhecido. E ele fala assim, uma das coisas que eu menos gosto é os tipos, testemunhos de Jeová da Disney, né? E ele tem aquele jeito simplão. Que ele chegou dessa mulher e falou, ô Adriana, você... É Ariano, né? Ariano. Ariano, você já foi pra Disney? Aí ele, não. Você nunca foi pra... E ele vai contando, ele conta muito engraçado, que ela fica indignada que ele nunca foi pra Disney. Você nunca foi pra Disney? Não. Aí ele falou, ô Jô. Aquele jeito lá dele. Aquela mulher separava aí... Ser humanos que foram pra Disney, ser humanos que foram pra Disney. E aí ela... E ele não anda de avião, né? E ele fala, por que as pessoas querem me convencer que eu tenho que andar de avião? Eu não quero andar de avião, né? E era um dos motivos, que ele não tinha ido pra fora do país. Que ele não anda de avião. Ele fala, não, o ser humano foi feito pra ficar na Terra. Mas era uma coisa mais ou menos assim. Como a gente... Quem valoriza muito isso, tá errado. E quem também quer só me desprezar, só por causa das causas, não tá entendendo o todo, né? Agora me fala uma coisa. Você morava fora da Disney? Eles têm lugares pra quem tá fazendo esse intercâmbio? Sim. Intercâmbio? Na época, tinham quatro condomínios de prédios que moravam. Era a própria Disney que disponibilizava. Então, o aluguel que eu pagava era pra Disney. E eram setores nacionais, de países? Não. O que era... Foi assim. Eu coloquei que eu queria morar num apartamento assim, assim e tal. Eu poderia... Na época, eu já tinha 21 anos. Então, eu poderia morar com pessoas de outras culturas e com também maiores de 21 anos. Porque lá nos Estados Unidos, você tem que ter 21 anos pra poder beber. Então, eram separados os quartos. Tanto que o apartamento que eu fiquei, abrindo parênteses, nada a ver, mas eu era a única que tinha 21 anos no apartamento. Eu tive que assinar um termo que eu não poderia entrar com bebida alcoólica dentro do apartamento. Porque as outras brasileiras, elas eram menores de idade. E eles, literalmente, eles entraram de e vistoriaram. A geladeira, o lixo. Falei... E eu tive que vistoriar junto com eles. Eu falei... Então, tá bom. Mas, então, a gente tinha ali... Eu não vou falar os quatro nomes pra eu não errar nenhum. Mas eu morava no Vista Wayne, que não existe mais, infelizmente. A Disney criou um novo complexo, que é muito mais caro pra morar. Isso é outra coisa dos americanos. Eles simplesmente destroem um prédio e... E faz outro. E cria outro e outro com piscina, com mil coisas. Eu vendo a estrutura, né? Com piscina e academia. Eu falei... Aham, a pessoa que trabalha 14 horas no dia... 14? Vai fazer academia, gente. Vai nadar. Vai tomar um sol no verão. Pulei a noite. Pulei a noite, não? Eu fui no inverno, né? Então, eu... Pra falar que eu não entrei, gente... Eu coloquei o pé e falei... Entrei. Entrei na piscina do Vista Wayne. Sempre a gente faz isso. Tem uma foto lá na piscina. Mas não entrei. Falei, não, Deus. Eu gosto dos dedos do meu pé. Agora, o que você menos gostou de trabalhar na Disney? Essa é uma pergunta muito difícil. É muito difícil fazer em código que eles estão ouvindo. É. Ó, o que eu tenho que dizer, e eu tenho plena certeza disso, é que eu fui muito privilegiada. Trabalhar na parte de entertainment na Disney, você é muito privilegiado. Porque você tá trabalhando ligeiramente com personagem. Então, por exemplo, a minha break room, que era onde a gente descansava, almoçava, eu tinha sofá, eu tinha uma geladeira cheia de Gatorade, eu tinha pão com pachamiduim geleia, porque o quê? Os personagens são mais bem tratados. A gente tinha, todo dia de manhã, alongamento com o personal. Teve um dia que eu cheguei com o pescoço duro, gente, um fisioterapeuta fez uma massagem em mim. Falei assim... Eu tô te falando isso, pega esse personagem, eles realmente enfiam na cabeça de todo mundo. E é o personagem. Exatamente. Ela já falou umas três vezes, é o Mickey. É o Mickey. E eu olho assim, eles não conseguiram. Porque isso é impressionante da Disney. O que eu acho uma das coisas mais impressionantes da Disney, é que assim, você não vê estrutura. Isso é incrível. Aí você abriu a porta e você entrou. Então você tá assim, você olha uma montanha russa, você não vê a maioria da carenagem, assim, a estrutura. Tudo eles botam assim, uma pedra. Eles botam negócio assim, você vai andando na... A fila, eles fazem um entretenimento na fila. Igual que tem as paredes, tem. Você vai entrando, aí vai o... Não, Star Wars, você pisou, você tá em Batur. Ninguém fala que você não tá lá dentro. O menorzinho clássico. R2D2? R2D2, ele fala com você. Aí você vira. Não, é impressionante. É impressionante. A outra coisa que... Você entra na fantasia porque não tem... Como não entrar? Não tem bastidores. Não tem... Cara, e assim, eles... O personagem é muito sério. Muito levado a sério, assim. Então você vai ver vídeos que viralizam do Star Wars, que é o cara... Que é muito legal, não sei se você já viu. O cara vai lá, o turista, ele pega e... Pega uma... Um sábio de luz. Um sábio de luz e ele acende. Aí os Star Triples ficam assim, ó. Cara, é muito legal que os caras... Cara, o Star Triples fica assim... Ele tá zoando. Você acha que o Star Triples não existe mais. É... Qual que é o nome? Jedi. No Star, já morreram. Você acha que é... Cara, várias vezes viralizou isso porque eu achei... Pô, cara, aqui... Não é um personagem que tá lá, ele interage e ele zomba com você por você. Zomba, entre aspas, todo... Ali foi muito legal. Com respeito dentro de um... Tem, mas assim, ele é um vilão. E é um vilão idiota, que não sabe nem dar um tiro. Mas é engraçado que o cara pega um sábio de luz e achando que vai apavorar o cara. Falando de vilão, vídeos que sempre viralizam são os vilões. Os vilões. O Gaston, por exemplo. Aí é legal. Vamos pegar a Cruella. Mickey. Dane-se. O Mickey. A gente é um Mickey. A princesa também. Eles gostam de princesas. Eles sobram da criança e do pai um café da manhã da Disney que é pra arrancar o couro. Você vai se você quer. Lógico que vai se quer. Mas vai falar não. Vai falar não. Uma menina de oito anos. É tudo que eu mais que vi. Se a gente veio até aqui... 200 dólares a mais. Não, é 60 dólares por pessoa, mais taxas. Tudo bem. Mais taxas. Mais taxas. Não, mas mais taxas. O problema é que 60 dólares hoje é 2.800 reais. E aí a gente dizia, como assim? Sério, não tem como. Mas se minha filha falar, querendo mãe... Vai, Natália, com ela. A gente vai ficar dando volta. Você chega antes na Disney. Vamos lá só abraçar a Cinderela. Você não precisa entrar no Cinderella's Royal Table e comer dentro do castelo. Olha lá, tá vendo? É isso. É essa parada que eles vão arrancar dinheiro. Mas assim, beleza. É Estados Unidos. É o jogo. Mas cara... Mas os vilões... Eles são os melhores. Por exemplo, o Darth Vader deve ser... Deve ser impossível. Você não tem. Você não vai fazer filhinha pra ver Darth Vader. Você não tira foto com ele. Não tira. É óbvio que não tira, porque o legal da magia é o vilão estar escondido. E se você tiver o privilégio de pegar uma... Deve... Provavelmente... Eu tô só imaginando, mas eu como conheço... Penso como seria o americano. Se você pega ele... É esses caras aí. Se você pega... Stormtroopers, lembrei. Como fala? Uma passeata que provavelmente... Me chamam de parada. Parada? Deve ser incrível. Então você fica ali, você corre pra ver um negócio. Nessa parada, por exemplo, que tem no Hollywood Studios, que é o parque que tem ali, a parte de Star Wars, que se chama Star Wars Galaxy Edge. Eles veem todos os Stormtroopers. Aí vem a Rey, vem o Chewbacca, vem o R2-D2 e os outros nomes. Que eu não vou falar todos, pra eu não errar pra ninguém falar. Mas o Hollywood Studios não é da Disney? Ou é? É da Disney? Claro que é. Disney's Hollywood Studios. Mas esse é o nome mesmo. Mas qual que é o concorrente? Os parques da Disney são. Universal que é o concorrente. Universal. Universal Studios. Universal Studios e o Ioway, que é o outro. Quando eu fui na Califórnia, a Universal era a concorrente mais forte. Mais forte, sim. Porque a Disney da Califórnia, ela é menorzinha. A Disney era pequenininha. Mas agora eles criaram o quê? Disney California Adventure. Que fica literalmente do outro lado da rua. Não é nem uma rua, é uma praça que tem no meio, que você anda. Mas agora o que eles fizeram? Tem a super parte da Marvel. Tem... E é na Califórnia? Todo mundo da Marvel lá. Esse que tem um vídeo de um Homem-Aranha que é... Sim. Pode Homem-Aranha e você fala que se esborrachou do outro lado. Você já viu isso? Já. Vou te contar que aquilo ali... O cara vira na última hora. Ó, vou contar pra vocês um segredo. Aquilo ali não é o Homem-Aranha, é um animatrônico, tá bom? É um robô aquele... Miche. Não, 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 não. Não, gente, é o Homem-Aranha. Se lá é o Mickey, ali é o Homem-Aranha. É o Peter Parker. Não, é o ser humano? Não, é o ser humano. Inclusive... Como é que vira também? Você vai olhar depois um vídeo que, infelizmente, deu ruim. Não, o que aconteceu? Ele dá um... Eu pensei que era voltagem, eu já vi isso. Um que ele... Ó, é assim. Ele tá indo de um prédio pro outro e tem um cabo de aço, mas que você vê a consorciatê de aranha dele, aí ele dá um mortal e ele cai. Aí, nesse dele cair, ele cai em cima de um prédio. E quebrou a estrutura. Eu rio, porque não sou eu que trabalho, não tô trabalhando lá mais. Eu não tinha falado. Alguém foi demitido. Gente, na hora... Como é um robô? Duvido, duvido. Não sei. Porque você estragou a magia. É melhor você... Sei lá. Mas eu queria saber... Porque qualquer coisa vai estragar a magia. Porque, gente, tudo que acontece, eles têm um supermecanismo pra o que contornar aquilo. Eu queria saber o que aconteceu ali depois. Mas nem as crianças chorando. Gente, quem que veio? Exatamente. Aí, o que aconteceu? Saiu um personagem da... De repente, um heranho saiu correndo, gente. Aí veio o quê? Não, mas ali, tem alguns personagens que ficam em pontos específicos e personagens que andam. Porque na Califórnia é diferente. Então, por exemplo, eu tenho certeza absoluta com tudo que há em mim, que de repente o Loki tava andando, o Thor, a Viúva Negra e outros personagens assim, ó, pra distrair as pessoas. Peraí, peraí. O Loki não é considerado vilão? Claro que é. Então, por que ele tá andando? Mas ele anda num parque igual a Cruella Deville, ela anda. Explica pra ela porque ela não tá... Não peguei. Você falou que os vilões não andam. O Darth Vader não vai estar ali. Ah, não! Eles aparecem. É porque são personagens específicos. Assim, os bons vilões não vai andar. Tem vídeo do Darth Vader aparecendo no... Ah, a Disney fez todo mundo amar o Loki, gente. Quem não assistiu aquela série dele não falou, ah, meu querido. Isso é um erro. Isso é mostrando que a Disney é manipuladora. Agora que você descobriu isso? O cara é o deus da mentira. O cara é o deus da mentira. Sabe quem é o deus da mentira na Bíblia? Satanás! Não é deus, mas é o deus. João 8,44. Ah, só ali... Meu pai me fez decorar esse versículo que eu não sei porquê. Caramba, mas tem isso, cara. A Disney... A Disney faz a gente amar os vilões. Muito. Não é a Disney. É o cinema. Esse cara, ele tem a tatuagem dos vilões e não tem de Jesus Cristo. Eu sempre falei. Ele não consegue. Ele não faz... O Aslan... Olha, tá. E a reforma protestante. A cruzinha tem dois centímetros. Mostra o... Um outro braço. Mostra o outro braço. Olha lá. Olha lá. O Coringa. O Sorrisão. Cara, tem até Deadpool aí se bovinha. Não, Deadpool não. Não, Deadpool não. Tem o Darth Vader aqui. Jesus pega um centímetro da pele dele. Darth Vader pega quase 30 centímetros. Mas o bom... O bom da Disney é assim. E quando o vilão na história morreu? Aliás, vou te mandar conta. A pergunta é e quando o vilão na história morreu? O Gastão não morre no final de A Bela e a Fera? Nem sei, cara. Isso aí eu vou... Ele cai do... Ele cai. Eles deviam parar com esse negócio de princesa. Não deviam, não? Dá licença. Eles querem ser... Agora a gente tá indo pra parte do podcast que vai avacalhar, jogar pro alto. Já vão virar mesmo aqui logo. Eles querem ser progressista e fica com essa historinha dessas princesinhas recebendo beijo, dormindo, que é abuso, que comendo comida estranha. Cara, tá na hora de superar, né? Passa as princesinhas pra outro. Vamos dar mulheres poderosas? Aí sim. Vai pegar as mulheres da Marvel. Sim. Também já não tem mais nem super-herói homem mais, né? Se a gente for parar pra pensar, nos novos personagens a gente tem, vamos pegar aí uma princesa mais atual. A Tiana é uma princesa que ela trabalha. Nem sei quem é. É da Princesa o Sapo. Ela é a primeira princesa negra da Disney. Por exemplo, ela é a primeira princesa negra da Disney e ela… Mas não deram destaque legal, não. Não tem, mas ela é uma princesa… De verdade, depois assiste a Princesa o Sapo. Ele é um filme que ela é uma… Não, obrigado. Mas ela é uma princesa É meio demoníaco em algumas partes, mas é legal. O vilão… O vilão. Mas todas as histórias dos irmãos Grimmies são demoníacos. Tudo tem magia. Tudo tem aquele lado. Não é que é imoral, não é demoníaco. É um negócio assim. É que eles deram uma melhoradinha nas histórias, né? Mas voltando da Tiana, ele só explicando o vilão da Tiana, porque a… Espera, explicando a história em si da Tiana, não só o vilão. Acontece ali em Nova Orleans. Orleans? É. E o Orleans. E o vilão, ele é um… que mexe com magia negra, que mexe com voodoo. Então, tem uma hora no final que eles falam os amigos do outro lado. Gente, ele morre entrando num túmulo e morre tipo assim. Ele vai literalmente pro outro lado. Mas tirando essa parte da Tiana, ela é a primeira princesa que ela… O sonho dela não é uma coisa… Ai, morar no castelo e não sei o quê. O sonho dela é abrir um restaurante. Então, ela começa a trabalhar em dois ou três empregos pra ela juntar as moedinhas e mostra isso. E ela junta as moedinhas dela pra abrir o restaurante que é o sonho da vida dela. Então, ela é uma princesa negra, uma princesa que trabalha. A gente tem a Moana que ela fala eu sou Moana de Motunui e vou restaurar o coração de Tefit. Você não aguentou. Tá pouco pra Disney progressista? E ela… Tá pouco. Não, eu nem ouvi falar nessa daí. Vamos lá. Não, Marcos. Olha, você tá atrasado que esses filmes são todos antigos. Eu tô atrasado, mas não dá mais culpado de que você quer dizer que… Se são a Disney… Se são antigos e eu não ouvi falar, nunca vi um brinquedo da… Qual que é o nome dessa aí? Tatiana? Tatiana. A brinquedo A Montanha Russa da Tiana. Olha que nome legal. Ó, deixa eu te contar o que que acontece. A Disney, falando disso de progressismo, né? De coisas que a Disney tem a oportunidade de mudar. Tem um brinquedo no Magic Kingdom, Parque do Castelo, que tem… Que era a Splash Mountain, que é aquela montanha que você tá num barquinho. Maravilhoso. E você passa numa florestinha. Aquele filme, ele inclusive, gente, você não acha em lugar nenhum. Porque eram ursos que eram preconceituosos, que falavam um tanto de asneira. E a Disney foi lá e deu uma rasteira nele e falou assim, vamos tirar isso aí. Aí agora, a Splash Mountain, não vou chamar Splash Mountain mais porque ela vai ser o quê? Tatiana. Porque o filme se passa ali, ela acha. É que ela tá me convencendo, ela só tá me deixando com mais raiva. Os caras não dão credibilidade pra ela pra ser a primeira princesa negra. Agora, dá um brinquedo que já existe e muda o nome. Podiam criar o Disney. Vamos fazer um brinquedo. Tá fraco. Mas tudo bem. Beleza. Não, mas esse é um problema que eu vejo muito assim na Disney. Vamos falar mal um pouquinho aqui. Vamos falar mal, né, cara? Politicamente falando, a Disney, ela tem, ela vem tentando, entre aspas, cobrir essas cotas. Só que ela não dá destaque. Não. Ela cria, tá lá. Se alguém falar, eu tenho a princesa negra. Mas tá fazendo só a cota, né? Exatamente. Eles não estão fazendo nada. Tanto que eles tomaram um susto com o Pantera Negra. Porque o Pantera Negra é o melhor filme, tá? Provavelmente. É, o Pantera Negra, assim, é uma coisa que a gente já discutiu algumas vezes. Ele não é o melhor filme da Marvel. Mas ele é o mais relevante filme que a Marvel já fez até hoje. Mas ele entra entre os top 5. Porque, é, porque, e até me surpreende, porque, assim, é um filme da Disney. E tocar na ferida como ele tocou, cara, eu não esperava aquilo daquele filme. Essa é uma bancada que não tem problema nenhum com o pensamento progressista, ok? Muito pelo contrário. A questão é a seguinte, é igual Hollywood. é muita discursão, muita fala e pouca atitude, né? E aí o negócio começa, o mundo fica... Por isso que o Maverick, o Tom Gunn, é um sucesso. Porque não tem uma pauta, e tudo bem não ter uma pauta, só que agora não tem uma pauta que quase que virou... Gente, isso precisa assistir. Não tem uma pauta progressista. Não quer dizer que não é. Mas só de ser assim, cara... E eu nem assisti, mas é o que alguém... Eu assisti. Alguém que é da área assistiu e falou, eu tô chocado, eu não sei como elogiar, mas eu gostei. O pessoal aplaudiu no final. Como é que pode um negócio ser aplaudido no final? E é totalmente anos 80. Dizem que... É o mesmo filme. Vou dizer assim, é uma releitura do primeiro. Se é o mesmo filme, é assim... Bom, sei lá. Mas é, cara... Um filme totalmente, assim, que vai na contramão. Porque... Mas é muito bom, assista. Qual que é o nome dele? Tom Cruise. A mulher não foi aceita. Tem que pegar uma nova lá. Porque, cara, é o máximo dos anos 80 que não tem o politicamente correto. Então, eu acho assim, o pessoal, o mundo, uma boa parte do mundo ficou um pouco anestesiada com esse muito discurso e pouco. É lógico, eu estou aqui militando, falando, ó, tem que ter. Mas, assim, eu só estou jogando aqui, assim, a gente vai receber um tanto. Os caras querem pôr um beijo ali num desenho gay e tudo. Mas, cara, gente, eles estão num... Sei lá. Às vezes eu penso assim, cara, está muito só discurso. Fala menos e faz mais que você... Porque eu acho que você conquista mais. Porque, assim, toda militância é chata. O crente militante é muito chato. É igual os outros, os militantes. Qualquer religião, religioso, militante é chato. Qualquer político, muito militante é chato. O militante é chato porque parece que não respeita as barreiras do que eu sou ou pelo menos não está respeitando para colocar suas pautas. Então, é muito mais legal você ser um... Mas quem é um... Um cara que é um... Vamos dizer assim, um trabalhador com causa, um servo ativo, é muito, conquista muito, mesmo que você não concorde. mas esse cara está me servindo, esse cara está fazendo. Sabe assim, eu não concordo... O cara está fazendo. Tipo assim, eu não concordo com dar comida, dar dinheiro para quem pede na rua. Sério que você vai ficar criticando e você está fazendo o quê? Nada. Mas eu não vou dar dinheiro. Ah, vai usar isso, aquilo, né? Sério, cara. É isso que eu quero dizer. Isso que eu acho que é assim, mudaria um pouco. Eu acho que a Disney falha nisso, como o Hollywood falha bastante, porque eles são comunicadores, lógico. É, você cria uma espécie de representatividade. Então, o menino negro, de uma periferia, enfim, ele olha para um Pantera Negra e ele se sente representado. Mas fica aí. Você não tem o poço. O que eu vou fazer a partir daqui? Você continua tendo casos como o George Floyd, lá nos Estados Unidos e tantos outros aqui no Brasil. Então, você cria uma representatividade, mas ela para ali. E também, esse é o outro lado da fantasia que a Disney faz, que eu acho que é o melhor lugar de fazer uma fantasia. Mas, por outro lado, é uma bolha de ópio. No sentido que você entra, é um mundo encantado. A vida, assim, aquilo uma vez tem que ter. Lembra? Uma, duas, três. Você pode ir. Umas, duas, três. É legal, mas aquilo não é a realidade. Assim como os super-heróis não são a realidade. Não existe super-heróis, né? Não. Nem o Batman. Existe sim. Igual o Gotham é real. Mas, assim, agora, você ficou com vontade de ficar lá? Tem muita gente que vai, pega esse vídeo e depois fica ilegal? Então, para mim, nunca foi uma possibilidade. Porque eu gosto de visitar. Imagina, por exemplo, eu tirar a oportunidade da minha família de voltar para os Estados Unidos porque eu estou lá e legal. Então, a vontade de voltar ainda existe, mas pelos meios legais. Agora, quando eu for de turismo, geralmente eles dão seis meses. Sim. Aí você fica seis meses. Você não pode trabalhar, mas você sempre faz uns biquinhos. Você pode trabalhar no papel. Num biquinho, você faz uns bicos e eu acho que assim, ah, 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 eles fazem vista grossa. Eles fazem porque eles, para ser pedreiro, para ser jardineiro, o americano não quer fazer isso. Eles estão tranquilos. O trabalho braçal, não é? É, é o subemprego ali. E o subemprego, os Estados Unidos é tão próspero que consegue pagar muito bem. Então, assim, é uma coisa que vai. Mas assim, e aí você pede um, por carta mesmo, uma renovação. Era assim, há muito tempo atrás. Não sei se ainda é. Eles te dão mais seis meses. Automaticamente, você já renova por um ano. Você consegue ficar lá. De boa. Você consegue fazer bicos para se sustentar. Você vai viver uma vida simples para um americano, mas é uma vida muito boa para um brasileiro. E, cara, esse lotado de igreja brasileira para pessoas que ficaram ilegalmente. Não sei como é que os pastores tratam essa parte. É que eles gostam de... Esses pastores relativizam uma coisa, mas não tanto a outra, né? Então, é engraçado algumas coisas, né? Pois é, cara. Mas beleza. Não estamos aqui para... Muito, muito. Para qualquer crítica, se a carapa servir, é para você mesmo que eu estou falando. Você entendeu que era para você. E, assim, cara... Mas, por outro lado, eu entendo os argumentos que eu já conversei com o Vaz. O ilegal precisa de igreja, precisa ser pastoreado. E amém. Amém. Eu já te recebi o convite. Você já recebeu o convite para ser pastor lá? Não. Geralmente, eu recebi. Vem aqui, pastorear, não sei o quê. Você fica, vai ganhar em dólar? Você recebe um green card? A igreja presideriana é super forte lá. Um convite te dá o de green card. Cara, eu fiquei tentando. Mas, assim, teria que ficar pastoreando e resolver. E o pastor brasileiro lá fica resolvendo pepino de... Dirigiu, foi pego, não era para estar dirigindo. Essas coisas de qualquer turista que foi legal. Precisou acontecer alguma coisa. Eu conheço um brasileiro, é quem é o pastor. É isso. É arranjar... Exatamente. Arranjar advogado, essas coisinhas tristes. Agora, o que mais se sente saudade? Ai, gente, olha... Várias coisas. Mas uma coisa que eu sinto falta era que o dia era... Era um trabalho pesado. Tinha dia que eu estava ali na frente do castelo numa praça menor que essa sala aqui. Eu andava 20 quilômetros. Mas foi um pouco do que o Silvão falou ali. Que, no caso, ele não estava com personagem nenhum. Mas não é esse personagem que está lá na frente mais. Mas ficava o Pluto e na mesma pracinha ficava o Tico e o Teco. Onde a gente está, nessa praça, de fundo está o castelo. Eu escutava todos os dias as pessoas falando eu consegui chegar aqui. Eu trabalhei... Cara, é o sonho de muita gente. Eu senti um negócio. Você... Gente, na hora que você... E tem a estátua do... Imagina... Imagina acontecer isso comigo. Não, do Disney. O pessoal pede uma bênção. Dá uma tocada na estátua. Não tem um negócio místico. Não dá pra encostar porque colocaram umas plantinhas em volta. mas se descem... Igual o Lobo de Wall Street que vai ficando mais claro. Ia ser na mãozinha do Walt Disney. O saco do boi lá na... Desgaspado. Exatamente. Igual tem lá na... Na França. Na Europa. Na Europa, em geral, tem a Julieta lá também. O povo encosta na estátua dela. É isso. Mas é muito forte. Ó, o Pluto está aí. Eu nunca entendi. O Paté tem um cachorro que fala que tem um outro cachorro. Isso é escravidão, não é não? É assim... Marques explica. A pergunta que eu quero fazer pra vocês é por que os brasileiros confundem o Pateta com o Pluto? A pessoa chega lá... Pateta, tudo bem. Não, mas eles são diferentes. Um tá de roupa, o outro não tá. Mas sério? Sério? É só botar uma roupa no seu cachorro? Pronto. Você tem cachorro? Você tem cachorro? Você bota a roupa e fala... Pronto, aí o Alpino vai conversar comigo. Totalmente diferente. Você chama ele de outro nome? Não. Mas é engraçado, gente, que quando... O brasileiro, porque ele às vezes vai, ele bebeu uma água e volta. Aí eu vi um brasileiro, gente, o Pateta! Eu falava, é o Pluto! Agora, era da Disney aquele negócio com os animais? E começaram a fechar, né? Como que funciona? Em relação ao animal, a Disney tem um parque, que é o Animal Kingdom, que tem a parte de safári, que tem ali hipopótamo, tem girafa, mas a Disney, ela... Aquilo ali não deixa de ser um zoológico, gente. Ninguém vai falar pra mim, ai, eu resgatei o elefante, ele tá aqui, mas o animal tá ali preso. O animal tá sendo extremamente bem tratado, tem muito dinheiro. Eles têm vários documentários no Disney Plus que você fala, meu Deus, a girafa Kenya tá sendo bem tratada. Eles trouxeram uma pessoa lá da Irlanda pra cortar a unha do pé dela. A pressão é grande, é. Eles gastam dinheiro pra dar publicidade. Mas, muito dinheiro, tem uma parte de uma estrutura. Mas o parque que é mais criticado em relação a essa parte de animal é o SeaWorld, que tem ali o show da Shamu, que é o show das baleias, que são baleias orcas. Daqui a pouco vão fechar isso aí, porque ia ser muito difícil. Exatamente, o que que tá acontecendo, né? Agora, os movimentos muito fortes. Os movimentos todos. Mas é da Disney, não é? Não, é outra rede, que é o SeaWorld, que tem o SeaWorld, o Aquática, e o Busch Gardens, que é um parque que tem ali várias montanhas suces, que fica em tampa, que é uma cidade ali pertinho. Não, é um... Tudo é legal. É tudo legal. O SeaWorld é bem legal. Eu também não. Mas, assim, o que o SeaWorld entendeu é... As pessoas não querem ver o show das baleias mais. É lindo, todo mundo fica... Chamo! Chamo! E aí, chamo, vem, joga água em todo mundo. Aí, vem uns golfinhos. As pessoas não querem ou os ativistas não querem? Os ativistas não querem. Aí, agora, todo mundo é ativista. Ninguém quer mais ver o show das baleias. Você vê que coisa, né? Aí, mas uma coisa que o SeaWorld entendeu é... A gente não vai pegar a baleia mais. Não vai colocar a baleia num aquário, numa oficina. Não vai esperar essas morrerem. Exatamente. Aí, as que estão lá... Sim, a Chamu que tá lá... É que a Chamu é a baleia que eles chamam. Eu queria ver a Chamu. Aí, a Chamu, quando ela for lá pro céu das baleias... Não, vai ter mais baleia. Eles entenderam que eles não... Mas vem cá, não teve uma orca que comeu um... Não, comer não. O que que acontece? Mordeu um bracinho, alguma coisa aí? Vou só explicar o que o SeaWorld tá fazendo. Eu vou falar disso aí. Aí, o SeaWorld entendeu que o parque que tem em Tampa, que é o Busch Gardens, que é o parque que todo mundo adora... Porque a gente torce pra lá, que dá um amor de Deus. Que tem... Esse é o problema. É, a gente vai lá. Porra, quem não torce, cara? Eu não come peixe. Come carne, come uma pessoa. Agora eu vou ver isso aqui. Eu e o Silvalo, somos da época. O Edu é, talvez. Mais ou menos. Porque tinha circos... Só um aninho. O problema não é o circo. O problema não é o circo. O problema são os pequenos circos que tinham uma cidade chamada Arujá. Porque se um circo vai em Arujá, tá derrota. Com todo respeito aos meus amigos de Arujá. Oi pra galera de Arujá. Oi, pessoal de Arujá, que eu cresci. Um grande abraço. Eu me lembro de um elefante caído em um caminhão numa cidade que eu morava e morrer. Era isso. Você é sacrificado, né? Eu lembro de um leão que o cara foi dentro da jaula. Ele batia no leão. Não é pro leão não atacar ele. É pro leão levantar. De tão drogado que tava. Cara, e a gente torcia. Torcia, ria. Tchau, o máximo. Tem um cara que leu na hora do espetáculo. O leão vomitou. Caraca, mano. Igual aqueles leão lá da Argentina. Eu vesti o show do circo. O leão vomitou, mano. Você já viram esses documentários agora que tem na Netflix dos leões dos Estados Unidos? Que dá um problemaço. Você já virou isso, cara? Não, não vi. É muito legal, cara. Esqueci o nome. São os criadores de leões lá. É Tig. É Tig. Tiger King, não é uma coisa assim? Tiger King, isso. Pô, mano, você precisa assistir. Isso é um clássico. E o tanto que os caras são assim... Mano, é Estados Unidos, né, velho? É tudo que é ruim, é ruim pra valer. E tudo que é bom, é bom pra valer. Mas aí terminando de falar do Seward, aí agora eles estão investindo em montanha-russa. É. Que aí, assim, põe o foco. Montanha-russa com foco animal. Mas eles não vão ter mais esse show das baleias. Montanha-russa chita. Você acha que dá pra sobreviver montanha-russa da senhora do lado de... da Universal e da Disney? Dá, porque o Bush Gardens é um parque muito bom de mulher russa. É muito legal, mano. O Bush Gardens é um... Vai dar sensação temática diferente. E a gente aqui... E você já foi no Hopi Hari depois que voltou? Gente, eu vou mandar o seguinte... Não, me pergunta se você já foi no Beto Carreiro. Já foi no Beto Carreiro? Já. Aí eu sondei. Tem que valorizar as coisas. Gente, e o Beto Carreiro é bom? Tá. A Disney é 10, certo? Vamos botar 10 pra Disney? É o melhor parque do mundo. Quanto você dá ter voltado da Disney pro Beto Carreiro? É, o Hopi Hari eu não sei dar nota, porque eu nunca realmente fui. Mas o Beto Carreiro, eu diria... Eu diria que eu dou um 7. Com 10 da Disney? Não, é. Com 10 da Disney. Vou dar um 4,5. Brincadeira. É um 7. É um 7. Eu vou te falar e eu vou justificar a sua coisa. Tá bom. Comparando com a Disney é um 4. Comparando com o dinheiro que você tem que investir pra ir pra Disney é 7. Sim, gente, é 100 reais. Esse é um dinheiro muito menor, gigantesco, sem contar que é uma jornada. Quem tá em São Paulo, muita gente pega um carro pra ir, você vai parando no Balneário do Caburil, que agora é a Dubai do Brasil. Sim. Os prédios gigantes. Só tem prédios gigantes pra quê? Não tem pra nada. Passa em Curitiba. Então, legal. Então, gente. É umas 10 horas de viagem. Pra você, Ropi Hari. Pra grande maioria da gente é Ropi Hari. É isso. Mas... Com esse dólar, Ropi Hari, gente. Ropi Hari. Tem shows muito legais no Ropi Hari, né? Eu não sei o Ropi Hari. Ropi Hari, não. Eu tô falando Ropi Hari. Beto Carreiro. Eu tô falando Beto Carreiro. Mas o Beto Carreiro, eu... O que eu entendi indo lá é que eles... É a Disney do Brasil com uma estrutura boa. Boa? Teve um show no final lá, que é o show do Beto Carreiro. Que eu fiquei... Gente, que show incrível. O Beto Carreiro já morreu, desculpa. Já. Já tem um tempão, já. Morreu. Que era assim, era contando a história. E o moço no cavalo, aquela coisa. Eu falei, gente, essa estrutura é muito boa. Tem a parte lá dos bichos lá de Madagascar. Eu falei, gente, tem personagem no Brasil também. Não é do Brasil. Então... É, não é do Brasil. Tinha que ser... O que que seria? Tinha que ser da turma da Mônica. É muito triste ter um saci. É muito triste. Eu vou ficar uma hora na fila pra tirar foto com a Cuca? O que está comigo, com o saci? A Cuca nem tem que tirar foto. A Cuca tem que ser assustadora. Essa Cuca não tem ela de hoje em dia. Mas olha só, você tá na Disney e vai vir o Darth Vader. E vem a Cuca. O Darth Vader é o ajoelho na frente dele. Aí a nota cai. A nota cai. A nota cai. É, vai pro mesmo doido. Ninguém tá atuado com o Darth Vader. Você não compara o Darth Vader com ninguém. Ah, deve ter. Se você é tatuado com a Cuca... Deve ter, mas o Darth Vader tem o cara na minha frente com a tatuagem. Entendeu, cara? Escrevi um livro falando do Darth Vader. Gente, pra vocês, é isso aí. A gente dá próxima terça às 8 horas da noite e 8 minutos, não é isso? 8 e 8. 8 e 8. A gente tá com o nosso podcast entrando no ar. Nunca atrasou nessa história desse país. Nunca. Perdão, Daniel. Não. Nunca atrasou. Se você tá ouvindo no Spotify, dê as 5 estrelinhas e assina o canal. Se você tá no YouTube, que é muito mais legal, aperta curtir, assinar, tudo aquele negócio que os YouTubers falam e você já deveria ter feito, né? Você não paga nada por esse podcast. A gente tá aqui te entretendo. Nem tem taxa. É, nem tem taxa. Pelo menos dá uma curtidinha aí. Que vai, né? Não precisa comer por si nada. É irreal a curtida. Põe aí que é de graça. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. E se você tem a tatuagem da Cuca, mostra pra gente. É isso. É isso.